Saudades, saudades, né bebê? Vertinho, é o auge, bebê Ligou com o namorado, hoje ela quer vingança Vem descontar a raiva em cima da minha cama Bebê, tu é diabo, bandida malcriada Bebê, tu é diabo, bandida malcriada Ocento, ocento, ocentententano Outra vez, o doutor que fariu mais uma vez Dê pro meu ex, o doutor que fariu mais uma vez Dê pro meu ex, o cento Ocento, o doutor que fariu mais uma vez Dê pro meu ex, o cento Ocento, o doutor que fariu mais uma vez Dê pro meu ex, o doutor que fariu mais uma vez Dê pro meu ex, o doutor que fariu mais uma vez Dê pro meu ex, o novada, Cleiton Ramos no beat Ligou com o namorado, hoje ela quer vingança Vem descontar a raiva em cima da minha cama Bebedo é diabo, bandida malcriada Bebedo é diabo, bandida malcriada Você entona, você entona Outra vez Duda que pariu mais uma vez, dê pro meu ex Duda que pariu mais uma vez, dê pro meu ex Você entona, outra vez Você entona, outra vez Duda que pariu mais uma vez, dê pro meu ex Vou sentar num outro amei Vou sentar num outro amei Puta que pariu mais uma vez, dê pro meu ex Puta que pariu mais uma vez, dê pro meu ex